Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. Promoção cabe no bolso exclusivo automóveis. São mais de 100 carros a preços e condições imperdíveis. Só não sai de carro novo quem não quer. Confira as ofertas. Estou na exclusiva, a loja do Éden, que vende realmente produtos de qualidade, carros de procedência. E muita gente em casa assistindo, na internet também, perguntando. Eu quero comprar um carro, estou pensando, será que dá? Não é exclusivo? É claro que dá. Aliás, tem este carro aqui que a gente vai mostrar agora, que é um Fiat 500. Ele é o CULT 2012. Preço dele, R$ 32.990. É claro que você vai dar uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 899. Mas olha que carro bonito, gente. É um Fiat 500 impecável. Você quer um Ford Fiesta, mas quer um modelo sedã? Olha ele aqui, ano 2014. Está bacana esse carro, gente. É um modelo SE, é um sedã, gente. R$ 27.990. Sem entrada. Vou repetir. Este Fiesta sedã, sem entrada e parcelinhas de R$ 899. Corra buscar, né? Essa parcelinha pequena e sem entrada vai vender rapidinho. E aí, você está procurando um carro com uma parcela baixa, né? Exclusive? É claro que dá. Olha esse aqui. É um Palio, ano 2008. Está com preço bom, gente. O legal dele é que é completo. É quatro portas, pequena entrada e parcelinhas. Eu falei, era pequenininha? R$ 559 de parcelinha. Gente, parcela lá embaixo. Mas, inclusive, é claro que dá. Gente, olha essa Topic aqui. Acabou de chegar. O pessoal está estacionando agora. Ou seja, todo dia chega carro bom de qualidade. E com preço bom. Topic para você, empresário, para você que quer trabalhar. Essa aqui, gente, é muito legal. Topic 2.0. Muito legal. 2011, R$ 33,900. E está zero, praticamente, gente. Olha só. Parcelinhas de R$ 849. Vou repetir. Parcela de R$ 849 é para ganhar dinheiro, fazer o transporte, para você trabalhar na sua empresa. Isso é legal. Topic está aqui. Aqui na Exclusive. É claro que dá. Olha o Cruze. Cruze LT. Esse carro é muito legal. É um carro bacana. Um carro que chama atenção, realmente. Porque é um Cruze LT 1.8 automático. Vem com o kit multimídia, gente. Ele é ano 2013. Preço dele, R$ 48,990. Carimba aí. R$ 48,990. Mas é claro que com uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 990. Vou repetir. Parcelas de R$ 990. Você vai sair de Cruze aqui na Exclusive. É claro que dá. Exclusive Automóveis aqui no Éden, na Avenida Independência. Venha para cá, porque aqui sai negócio. Avenida Independência, R$ 4712. Aliás, quero mostrar um negocinho para vocês aqui. Eles compram o seu carro, pagam à vista. E tem uma super avaliação. Quer fazer um bom negócio? Venha para cá. Quiser ligar, se informar sobre um desses carros? Pode ligar para o telefone 997663593. Esse é o WhatsApp, inclusive. Pode ligar para a loja também. Anote o telefone e ligue. 3225 1445. Exclusive. É claro que dá. Venha buscar seu carro. Corra! Exclusive Automóveis. Em Sorocaba, na Avenida Independência, 4712. No Éden. E em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo. Altura do 370. Ao lado do Posto Ipiranga. Pense em uma loja grande, com muita opção para você trocar o seu semi novo, por um carro de qualidade, de procedência. É a Auto M. Fica aqui no Jardim Europa, bem em frente à Escola Renato Sêneca. É fácil encontrar, gente. E a Auto M, aqui na América do Cavalho 654, tem ofertas impedíveis. Confira a primeira. Olha esse Cruze. Bonito, branco. Esse Cruze pode ser seu. Você tem que acreditar, é claro. E dá um upgrade. Um carro melhor, mais bonito, mais novo. Cruze LTZ 2014 automático. É top de linha. Está de stop. My Link. Tem banco de couro, rodas, baixa quilometragem. Preço dele? 58,900. Mas é claro que a TV é real. Se nós já negociamos aqui, não é? Com o Fabrício, aqui na Auto M. Preço baixou. Promoção, 55,900. Aceita a troca, traga o seu usado, semi novo, mesmo financiado e também tem financiamento para você. É um Cruze 2014 lindo. Você quer uma estrada, mas quer aquela cabine estendida? Ela está aqui. Cabine estendida para você, gente. Estrada na Auto M, ano de 2014. Isso aqui é completo, hein, gente? Olha só. Estrada de Venture 2014. Completinha. Único dono. Impecável. Está com pneus novos? Sim. Olha aqui. Pneus novos para você. Isso que é legal, gente. Está com capota, som. Está completa mesmo, né? 41,900. Vou repetir. 41,900 nessa estrada de Venture. E se você procura um carro com preço baixo, muitas vezes você está com orçamento curto ou quer comprar um carro para o filho, para a filha, o primeiro carro, Ford Ka é a dica que nós vamos dar para você agora. E esse aqui está muito bonito, bem conservado. É um Ford Ka, ano 2009, completo. Muito, muito novo. Tem ar condicionado, gente. Direção hidráulica. Com ouro, ótimo estado mesmo. 17,900 nesse Ford Ka, gente. 10% de entrada e 48 parcelas. Ou seja, vai ficar facilitado. Você pode financiar. Se você já tem um carro, pode trazer para cá. Vem falar aqui com o pessoal aqui na Auto M. E, é claro, fazer um bom negócio no Ford Ka. Esse carro está esperando você. Gente, eu vou apresentar esse Fox aqui, Comfort Line, para vocês. Eu estava olhando aqui no interior. Ele tem aqueles comandos do volante, do som. Isso é muito legal. Olha que bacana que está escrito. Branco. E o Fox branco é um charme. As rodas de liga leve. Muito legal. Fox Comfort Line 1.6. Ele é no 2015. É aquele top de linha mesmo. Ah, direção, trio, rodas, sensor, dianteiro, traseiro. Muito legal. Está abaixo da tabela FIP, hein, gente. Preço dele? 41,900. Mas, é claro, que TVR Auto tem negociação boa. Caiu para 39,900. 10% de entrada. Pode quase financiar em 48 vezes. Pode trazer o seu semi novo e levar esse Fox lindo. Realmente, muito legal. Venha buscar, porque Comfort Line bonito como esse, vocês vão encontrar aqui na Auto M. Velículos Multimarcas. Ah, eu sei que você gostou de um desses carros, não é verdade? Então, a Auto M está esperando você na América do Cavalho 654. Atenção, é Jardim Europa. Você de toda a região. Então, presta bem atenção, porque aqui o pessoal é muito bacana. Você gostou? Então, anote o WhatsApp. Entre em contato com eles. Quando você vier para cá, mesmo que venha de ônibus, desceu na rodoviária, o pessoal vai te buscar e vai trazer você na loja para você escolher o carro que você gostou. Então, o WhatsApp regional aí, galera da região. 15-981-01-1116. Direto da loja, 34425747. Essa é a Auto M Veículos Multimarcas. Esperando você com a parcela pequenininha e o carro de qualidade. Venha! Jodão é a número 1 em picape, seminovo, zero quilômetro e tem boas dicas para você. Olha esse carro, gente. Mercedes-Benz. E eu vou falar, é uma raridade, porque ele é o modelo G, ele é 201.6, Enduro, 16 válvulas, Turbo Flex, automática essa Mercedes. Ela é já ano 2017. Mas eu digo que é raridade porque o interior dela, gente, branco, interior branco, teto solar. Olha que carro bacana. Só tem 700 quilômetros rodados. É praticamente zero quilômetro o preço dela. 167, 990. Carimba aí, 167, 990. Mas os detalhes fazem a diferença no interior dessa Mercedes. Mercedes GLA 200. Se você procura com preço bom um carro só com 700 quilômetros, venha para Jodão. Porque essa Mercedes, pelo jeito, vai vender muito rápido. O que é uma raridade interior branco, bonita e já está prontinha para você sair com ela. Hora de mostrar uma Nissan. Olha aqui, essa aqui é uma Nissan SE 4x4, 2.5, ano 2009. Ano 2009, mas bem conservada, gente. Ela é turbo, eletrônica e diesel. Preço, 61, 990. Carimba aí, 61, 990. Vem até com acessórios, inclusive. Está muito bonita, não é verdade? Gostou? Vem buscar a Nissan aqui na Jordão. F-250. Aqui o sistema é bruto, meu amigo. Está aqui. Esse carro está muito bacana. F-250, uma Ford 4x2 XLT, o modelo dela. É turbo diesel. Ano 2003, mas está bem, bem, bem conservada mesmo. E olha o preço. Fica ligado que essa aqui vai vender rápido, hein? 64, 990. Numa F-250 linda. Presta bem atenção nesse Jetta aqui. Está bonito, hein, gente? É um Jetta 2.0 TSI Highline. Ele tem 211 cavalos, de potência, gasolina, Tiptronic. 2014 é o ano dele, mas está bonito, hein, gente? Olha as rodas. É um Jetta, não precisa falar mais nada. 74, 990 é o preço dele. Mas o jeito que está bonito como esse aqui, como esse Jetta, só vai encontrar aqui na Jordão. Essa aqui é uma Dodge Dakota, gente. Quem gosta de raridade está aqui. Dodge Dakota. Muito bonito, não é verdade? Porque é 2.5, 4.2, 8 aulas, gasolina, 2001. Conteiro 2001. Presta bem atenção no preço dessa Dakota. 26,990. Vou repetir. 26,990 numa Dakota branca, bonita como essa. Gostou, não é? É, meu amigo. Aqui assim, na Jordão, a número de picapes tem muitas picapes para você escolher. Seminovos, zero quilômetro, como essa daqui, ó. Com apenas 700 quilômetros rodados. Gente, essa Mercedes é destaque. Vou encerrando falando que fica na Washington Luiz, anote bem endereço, número 1427. Quem quiser ligar para cá, para a loja, pode ligar no 3222-7130. Ou então no WhatsApp. Olha essa Mercedes, gostou, não é? Então já reserva agora. 9,9166-8036. E diga, eu vi no TVR Auto. Sensacional. Uma Mercedes como essa e muito mais, esperando você na Jordão. Esse nome tem tradição. MyLask Multimax. Carros de procedência, qualidade, atendimento. E olha essa Mercedes. Olha essa marca aqui. A qualidade, a tecnologia alemã da Mercedes. Eu vou falar dela agora. É uma C180 Avangard. Ano 2016, praticamente zero esse carro, gente. Por quê? É o único dono. Está com as revisões em dia. Olha os pneus, quatro pneus novinhos. E a quilometragem lá embaixo. Apenas 32 mil quilômetros rodados. Ano 2016, está zero mesmo, como eu disse. Mas é um veículo para pessoas exigentes. Não tem detalhes. De 139, cariba aí. TVR Auto apenas 137 mil. Nessa Mercedes Benz C 180. Muito, muito bonita. Olha o que Sportage. Esse aqui é modelo EX, ano 2014. Está bonito essa aqui. Sportage, gente. O único dono. É a versão top de linha. É aquela com teto solar. 10 airbags. Bancos de couro. Realmente incrível. Estado de nova. Super conservada mesmo. De 83 mil. Carimba aí, carimba. Apenas 81 mil. Nessa Sportage, ano 2014. Olha essa Amarok Trendline. Se você procura uma Amarok com procedência, qualidade. Ela está aqui. Eu vou mostrar para você. 2013, a Amarok, gente. Muito legal. Único dono também, hein. 4x4, completa mecânica. Apenas 85 mil quilômetros rodados. Está revisada. Está com pneus novos. Ótimo estado de conservação. O preço dela era R$ 76,800. Mas é claro que nós estamos falando de TVR alto. Então, o preço cai. Vai cair porque o pessoal que assiste tem um preço melhor. R$ 74,800. Carimba aí. Mas olha a Amarok bonita, gente. Incrível. Chevrolet Onix é o carro mais vendido no Brasil. Muita gente procura por causa da qualidade. Esse aqui branco, bonito, gente. 2014 e completo. Único dono, revisado, higienizado. Gente, está periciado. Já sai tranquilo. Apenas 44 mil quilômetros rodados. Isso é bacana, gente. Está estado de novo mesmo. Agora vamos falar de preço, hein. R$ 37,800. O preço dele era. Porque TVR alto tem preço melhor. R$ 36,800 para você que nos assiste. E o detalhe. Traga o seu usado. Traga o seu semi novo. Mesmo financiado. Faça um bom negócio. E saia com um carro como esse. Um Onix lindo. Essa é a Hilux 2015. Gente, essa daqui é para arrebentar mesmo. Dá uma olhada nesse carro incrível, gente. É uma Hilux SW4 SR 2015. Essa está muito boa mesmo. E é o preço mais baixo do Brasil. Ela é o único dono. 42 mil quilômetros apenas. Flex. Estado de nova. O preço é o antigo, né. O preço é antigo. R$ 108 mil. Estou falando do preço antigo. Agora senta. Preço de tabela FIP. R$ 104 mil. Ou seja, tá bom? Essa semana, para arrebentar mesmo, TVR Auto, apenas R$ 99 mil. Vou repetir. R$ 99 mil nessa Hilux 2015 que está impecável. Hora de mostrar a Chevrolet Spin. Carro para família. Carro grande. E carro de qualidade. Spin LTZ 1.8 2014. É que é potência, gente. Completinha, automática. Olha que tranquilidade. Sete lugares. Eu falei que era para família. Tá vendo só? É muito legal. Muito conservado. Preço especial. Ah, eu vou falar do preço agora. Presta bem atenção. Era R$ 47 mil e oitocentos. Mas é claro, nós estamos falando de TVR Auto. O preço sempre diminui. R$ 46 mil e oitocentos. Carimba aí. Automática 2014 Spin. Bonita. Sei que você gostou. É a MyLask Multimarcas. Na Washington Luiz, número 1900. Se você quer ligar para cá, já reservando o seu carro, anote o telefone. É o 3327 3020. Lá no WhatsApp, pode falar com o Selma e com toda a equipe aqui que vai te atender muito bem. 15 para toda a região. 9. 9. M772 0954. Pode vir para a Washington Luiz 1900 e já escolher o seu carro. Porque ele está aqui, ó. Na MyLask Multimarcas. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a Rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó. No número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. Vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí. Ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão. Tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso. Nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$ 70,00. Por menos de R$ 70,00 você faz a vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você, logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já tem de dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$ 70,00, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Megamit com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente? Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem no Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora através do celular 99613-6489. E reserve já o seu versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar o que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Megamit. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser seu. Preço está especial com descontáculo para você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única de R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. E pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonete aqui na Megamit. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$ 131,990 numa L200 Triton e pote diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 99613-6489. E tem o fixo da loja, que é o 333-999-84 Megamit. Seu próximo carro está aqui na Santa Clara Veículos. Aliás, ali em veículos tem também os seguros. Olha quanto carro, olha a variedade. Aqui tem boa negociação, carros de procedência e sempre, sempre boas ofertas como esta. Civic, é, esse carro é incrível. Está num preço muito bacana também. É um Civic LXR automático, ano 2014. Está novo, novo, gente. Único dono. E esse aqui é o completo, muito legal. R$ 61.800, mas é um carro de único dono. Vale a pena você ver de perto que esse aqui vende rápido, hein. Olha esse Voyage. Voyage 1.6 é potência. É um Voyage 2015 completinho. Único dono nesse Voyage branco. O branco é bonito. Olha que carro bacana, gente. Esse Voyage é um preço diferenciado para você aproveitar mesmo. Aqui na Santa Clara, R$ 37,900. Carimba aí, R$ 37,900. Mas é um Voyage, gente, que está incrível. E daí você me pergunta, a Santa Clara tem carro zero quilômetro? Sim, é claro que tem. Olha só, esse aqui é um Onix Joy. Aliás, está muito bacana. Zero, zero quilômetro. É disso que eu estou falando, gente. Esse carro, você vai encontrar aqui um Onix Joy completinho, zero quilômetro, por apenas R$ 39,900. Traga o seu carro, mesmo financiado. Faça uma avaliação, porque aqui sai negócio, gente. É um Onix zero quilômetro. Esse carro é grande, para a família, para você que trabalha também, é utilitário. Por que não? Olha aí, está aqui a doblô Essência 1.8. Legal, gente. O único dono era 2014, completinho, aquela com sete lugares. Isso que é legal, gente. O preço, o preço, segura aí, porque está muito bom. R$ 46,900 nessa doblô branca, bonita. Você é empresário, pode ir aí, envelopar esse carro com o nome da sua empresa e fazer o Merchan na hora das entregas. Fica legal. Doblou nesse preço? Venha buscar a sua na Santa Clara. Eu sei que você gostou. Essa é a Santa Clara Veículos. Preços imbatíveis, gente. Tem novos, semi-novos, zero quilômetro e muito mais. Corra para cá, na Santa Clara, 349. O telefone é o 3233-3400. Aliás, tem WhatsApp. Anota aí. 15 para toda a região, já que a rua Santa Clara, você que é de fora de Sonocaba, é pertinho da rodoviária. Dá para subir a pé e conferir essa loja. Anote o telefone. 97403-4466. Santa Clara, esperando você. Corra! Se usa multimarcas há mais de 10 anos, fazendo bons negócios. Aquele carro que você procura num ótimo custo-benefício, está aqui. Que tal a gente começar com o New Fiesta? O carro está bacana, 1.6 SE 2012, completinho, por R$ 31,900. Ou então, uma pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas que cabem no seu bolso. Bom, não é mesmo? Então vem conhecer o carro. E para quem está à procura de um carro econômico com bom custo-benefício, o New Vivace. É uma ótima pedida. Esse daqui é 1.0 2014, completinho. E ainda com airbag. Show de bola para garantir a sua proteção. Precinho especial aqui para você. R$ 25,900 é precinho que usa veículos. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas caprichadinhas para você. Bora de Vectra GT 2010? Esse é 2.0, completasso, por apenas R$ 27,800. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas. Gente, olha que carro bacana, um carro descolado. Vale a pena você vir aqui na Fiuza e conhecer de perto. E tem também Honda Civic LXS 1.8 automático 2007. Bonitão, te esperando aqui por R$ 32,500. Completo e ainda com bancos de couro. Ou é claro, aquela pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas para você, a Fiuza Multimarcas. Bora te passar o endereço da Fiuza Multimarcas. Aqui na Avenida América de Carvalho, 330, em frente à Praça Berlim. Telefone para você de WhatsApp é o 997856785. É Fiuza Multimarcas. Há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 99130-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Premium Seminovos. Esta é a loja da 7 de setembro. Tem a parcela pequenininha. Entrada pequena, facilitada. Ah, tem carros até sem entrada para você. Aliás, vamos falar de carros, gente. Porque agora é hora de você comprar o seu carro. O final de ano vai chegando aí. Todo mundo tem um carro diferente. Curtir com a família. Muitos feriados chegando. Olha, esse Crossroads 1.6. E é aquele já, a geração 2, né? I-Motion, automático, completo. 50 mil quilômetros rodados apenas. Ou seja, é um carro de procedência. Único dono para você. Vale a pena consultar esse modelo. Porque esse Crossroads é com preço imbatível. Olha esse Uno Mille. Esse aqui é o Economy 1.0 Flex. É no 2011. Ah, ele tem ar-condicionado, gente. Tem ar-condicionado. Para que passar calor? Uno Mille bacana como esse. Apenas 3 mil de entrada. E mensais. Parcelas pequenininhas. Mensais de 499. Eu vou repetir. Olha esse Uno Mille. É com o meu ar-condicionado. Parcelinha de 499. E entrada pequenininha. De apenas 3 mil reais. E não para por aí. Tem muito mais aqui na Premium. Hora de mostrar um Kia Sorento. 2.4 potência. Olha só. Ele é o modelo EX 4x2. 16 óvulas. Ele é realmente muito legal. Automático. Ano 2011. Bancos de couro. Completo. Com e-bag duplo. Mensais. Mensais de 999. Pequena entrada. E mensais pequenininhas. Traga o seu veículo. Faça uma troca. Eles vão negociar. De uma maneira muito boa. Para você sair com um Kia Sorento. Lindo, lindo, lindo. Hora de mostrar. Peugeot. Peugeot passeou em 207. 1.4 XR. Ano 2009. Esse Peugeot é completo. Peugeot completo. Pequena entrada. E parcelas de 599. Carimba aí. 599. Uma parcela nesse Peugeot. Só na Premium você encontra isso tudo. E daí você procura um Gol. Mas você quer um Gol com potência. Gol 1.6. Olha esse prata que bonito. É um Gol 1.6. É isso que eu estou falando. De potência. Motor forte. Econômico. Impecável. Perfeito estado. Ele era em 2013. É um Gol Trend. Gente, é a geração 5. É completo. Ah, entrada pequenininha. Vou falar agora, hein. Presta atenção. 2 mil de entrada. Cabe no seu orçamento. 2 mil de entrada. Isso mesmo. E parcela pequenininha para você. Venha buscar esse Gol aqui. Na Premium. Essa aqui é a Premium Sem Novos. O dia inteiro na TV. No TV Real. Por isso que vende muito. Os carros vendem muito rápido. aqui. Você gostou de alguma dessas ofertas? Então venha conferir. Nós estamos gravando aqui. Você de toda a região pode vir para cá. Tem o carro aí. Está financiado. Não tem problema. Traga para cá. Faça um bom negócio com a Premium. Na rua 7 de Setembro. No centro de Sorocaba. Número 301. Eu quero que você ligue para cá. Pegue o telefone. Anote o WhatsApp. Já converse com o pessoal. Vai se informando aí. Você viu esses carros? Vai se informando sobre eles. Então, WhatsApp. Você de toda a região. e Sorocaba também. 15 9 8 Quer ligar direto para a loja? Do fixo? 30 37 7005. Está na internet. Premium Quem não quer mesmo. Quem não quer. Porque aqui você vai fazer um bom negócio. Mas marca bem esse nome. Premium Seminovos. Venha para cá. E na promoção do Dia dos Pais. Na Premium Seminovos. Os homens vão ganhar um dia especial. Barba, cabelo. E as mulheres que comprarem os seus carros também aqui. Pode ficar tranquilo. Comprou o carro. Também vai ter aquele corte. Aquela escova. Num salão incrível. Que é o Infinity Saloon. E anexo ao Infinity. Tem a Infinity Babearia. É um complexo enorme. Tem para você, inclusive, uma boutique sensacional. Aliás, você vai ser bem tratado. Além desse atendimento diferenciado. Olha só tudo que você tem aqui. Inclusive, olha só. Vai jogar uma sinuca. Vai saborear uma cerveja. Um petisco delicioso. Esse é o diferencial aqui da Infinity Babearia e Infinity Saloon. Nessa promoção incrível. Compre seu carro. E você vai passar um dia como esse. Com cabelo e barba. E para as mulheres também tem aquela escova. O corte com qualidade. Infinity Saloon. Em parceria com a Premium Seminovos. E o showroom daqui da Megamint no Seminovos está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só. Dá uma olhadinha. Uma SX divina. Curtiu? Olha mais de perto então. Porque vale a pena. Essa SX, gente. É 2.0. Com baixíssima quilometragem. Apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia. Câmera de ré. É tudo de bom. Ponto com. Por R$ 899,900. Essa lindona aqui. Te esperando aqui nos Seminovos da Megamint. E tem também. Olha o Fusion. Que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion. Olha que show, gente. Uma cor clássica preta. 2.5 flex. Com apenas 33 mil km rodados. Por R$ 74,500. Oportunidades incríveis. Você está encontrando no programa de hoje. No seu TVR Auto. Aqui na Megamint. E aí? Está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então vem para a Megamint. Uma BMW 320 lindíssima. Com interior caramelo. Gente. É flex. Super nova. Com apenas 42 mil km rodados. Sua baixíssima quilometragem. Ano 2015. E o preço? É claro que é especial. É preço da Megamint. Para você? R$ 109,900. Nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só. Uma senhora caminhonete. Uma Frontier 2015. Lindaça. Diesel, hein? Bom demais. Roda. Grafite. Gente. 69 mil km rodados. Apenas essa caminhonete. Preço? R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. A Outlander 2016. Sete lugares. Com apenas 40 mil km rodados. Gente. É isso mesmo. A Outlander V6. Com sete lugares. Lindíssima. Olha o preço. R$ 139,900. O carro está impecável, sabe? De novo. E ele pode ser seu. Então vem para a Megamint e faz um negócio de caprichado aí. Quer se agilizar o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 997743084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí pequenos serviços, então olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo, você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da igreja do Central Park. Da Rua da Igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então? Venha! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a Rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha! E o seu TVR Auto esteve presente no lançamento do XC60 lá na Volvo Nordic. Lançamento exclusivo só na Volvo Nordic. E o Rogério, gerente da loja, vai explicar para você mais detalhes. E o lançamento do XC60, né? É um carro que vai trazer muita inovação na Volvo, né? Segurança, né? O lançamento esperado do ano 9C60, 2018. Com a cidade aqui na Nordic, Volvo, né? Venha conhecer o carro. Pelo lançamento agora, dentro de alguns dias estaremos com o test drive disponível já para os clientes andarem e ver a qualidade desse carro, segurança, robustez, né? E tecnologia que esse carro vai ter. Aproveite agora o pré-lançamento de pré-venda da X9-XC60, né? Com preço 236-950, versão Momentum, né? Venha para a Nordic, veja o atendimento de qualidade que a gente tem, né? Me procure que eu vou fazer o melhor negócio em Volvo para você do Brasil. Eu garanto isso. E para você conhecer esse carro lindíssimo e muitos outros lá na Volvo Nordic, vou te passar o endereço. Avenida Antônio Carlos Cometre, 1300, no Campolim. Telefone para vocês, 3416-3000, Volvo Nordic. E aí, galera, beleza? Começa agora mais um encontro especial aqui na Garagem das Carangas. É o segundo encontro anual dos Opalas. Com oferecimento de cerveja burguesa, começa agora mais um Garagem das Carangas. E temos Cavem novamente aqui na Garagem das Carangas. Garagem das Carangas para você no segundo encontro dos Opalas, em Sorocaba. E tem promoção, é claro, promoção que não falta na Cavem. Começando com o fluido para radiador, o aditivo Radiex, a partir de R$ 11,90 o litro. Tem também bateria, claro que é bateria líder de 50 amperes, a partir de R$ 163,90. Isso é a base de troca, tá, gente? E olhos, Ipiranga para o motor do seu carro, a partir de R$ 9,90. E se você chegar lá na loja, qualquer compra que você faça, disser que assistiu no programa Garagem das Carangas do Cavem, você vai ganhar um brinde especial. Curtiu, não é mesmo? Então, corre para lá, vou passar o endereço para vocês. Fica lá na rua Duque Estrada, 239 Vila Gomes, telefone 3219-1900. Claro que tem o WhatsApp também, 99167-2099. Autopeças, Cavem! Vem, vem pra cá, vem! Tradição em autopeças é só na Cá. Vem, vem, vem pra cá, vem! Vem já, vem, cá, vem! Patrícia tomando uma hamburguesa gelada. Curtiu? Adorei a hamburguesa. Já conhecia? Conhecia, mas hoje consegui apreciar muito melhor. Tá bem geladinha, tá gostosa. Porque o ambiente é tão gostoso, ainda junto com os amigos, com a família, fica mais gostosa ainda a hamburguesa. Com o oferecimento de Bufo e Silva e apoio Porto Seguro, começa agora mais uma História de Garagens. Então, o nosso convidado de hoje não corre nada, hein? Só que não. É o Karim Machata, que corre na World Stock Race. Gente, carro número 10, é isso mesmo, Karim? Isso mesmo. Olá, pessoal. Gente, vou perguntar pra ele, é claro, como é que foi o início da carreira. Bom, o início da carreira foi dissidente de bandeirinha, né? Eu, como curtia muito corridas, eu tinha que estar lá de um jeito, não tinha condições. Então, a gente entrou pra trabalhar como bandeirinha. E fomos conhecendo todas as pessoas, tal, essas coisas, até que um dia tive a oportunidade de fazer o curso de pilotagem. E já fui direto pilotar um Opala, né? Um carrinho bem fraquinho, né? Mas estamos aí até hoje. Comecei na Super Stock em 93. Fiz três temporadas. Corri no Brasileiro do Stock Car também. Fiz outras categorias, né? Pilotei outros carros, protótipos, corri no Speed 1600 também, que eram os Fuscas, que provavelmente voltam agora aí numa nova categoria. E estou de volta aí na Old Stock Race, que é uma categoria bem bacana, onde reúne bons pilotos. A disputa é bem acirrada e estamos na luta aí. E como é que começou a paixão por carros? Comumente quem começa a pilotar é porque gosta muito de carro, não é mesmo? Vem paixão, normalmente, de criança. Exatamente. O carro é uma mania, né? A gente tem essa mania de carro, curte muito carro, carro antigo, de todo tipo, carro de alta tecnologia também. Então, desde criança a mesma coisa. E aí, conseguir realizar esse sonho de poder virar piloto, né? Muito obrigada, Karim. Essa foi a história de garagem do Karim Machata. Curtiu? Com oferecimento de Bufa e Silva e apoio Porto Seguro, esse foi o nosso quadro História de Garagem. E você que curte carro antigo, moto e tem a sua história com sua moto ou sua caranga, pode ser o nosso próximo entrevistado. Quer participar? Então, é só entrar em contato com a nossa fanpage e boa sorte. E essa galera toda aqui são os opaleiros de Sorocaba, do clube dos Opalas, amantes de Opalas. O Douglas, aqui do meu lado, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Como começou, Douglas? Qual que foi a ideia até vocês formarem o clube? A ideia nossa foi de fazer um encontro, né? De realmente, onde a gente curte realmente os Opalas. Mas a gente sempre procurando trazer a família, pra que tudo isso vire uma amizade grande. E a gente curte essas máquinas todas aí. Começou desde quando? Todos os Opalas que estão aqui, que a gente está mostrando, vocês trouxeram pra cá, né? Faz quanto tempo que começou esses encontros? E o clube? O nosso grupo aqui, que a gente não nem chama de clube, mas há uns 4 anos que a gente está firme e forte. Essa turma que vocês veem aqui é uma turma que tem uma filosofia, que tem um respeito grande. A gente vai na casa de um e de outro. E há uns 4 anos que a gente se curte realmente. Tá aqui, ó. A turma toda tá aqui. E por que escolheram a garagem das Carangas pra fazer o encontro? É, porque a turma aqui realmente valoriza o amor que a gente tem por essas máquinas. O Silvio conseguiu colocar pra gente aqui a oportunidade de a gente mostrar pra todo mundo, sem nenhum compromisso, tá? O amor que a gente tem por esses carros antigos aqui. Viu só? Tá vendo quantos carros incríveis, quantos Opalas lindíssimos? Você que é amante de carro antigo, fique sempre ligadinho na garagem das Carangas, porque em breve tem mais de encontros pra você. Imperatio Wax é um nome, gente. É uma cristalização que você pode fazer aí na sua casa, é muito fácil. E olha, o Carlos vai explicar melhor pra gente sobre o produto, porque não é só pra carro, né Carlos? Exatamente. É um produto diferenciado, fórmula norte-americana. Na verdade ele é um 5 em 1. É um produto que você obtém o resultado com vários produtos similares no mercado. A gente colocou 5 dos melhores efeitos e produtos similares dentro dessa latinha. Você pode aplicar num carro sujo, empoeirado. Ele tem um composto chamado carbossol, então ele não vai arranhar, porque ele transforma a sujeira em gel. O outro ponto muito forte do nosso produto. Pode ser aplicado também em vidros, dá o efeito anti-embaçante, real. O único produto no mercado brasileiro, em cromados e espelho, aplica, forma uma película e não marca a digital. Ah, eu não gosto de cuidar do carro. Perfeito. Pode ajudar também a dona de casa, a empregada, utilizando também eletrodomésticos, parte de inox, no box do banheiro, caso seja de vidro, espelho. Então, é um produto bastante versátil que está sendo trazido agora para o Brasil. E olha só, tem uma coisa, um detalhe importante que ele me falou, aplicação quinzenal, gente. Não é diária, não. Quinzenal. Olha que fácil, que prático. Para você que está nos assistindo, que tem uma loja ou então consumidor final, qual o contato que eu preciso ter? Pode procurar pelo WhatsApp 011-974-720845. Imperatio AX, nosso carro-chefe aqui, IW1. Estaremos aguardando o seu contato. E aí, galera, estão curtindo o nosso programa? Então aproveita e dá um like nas nossas redes sociais, arrobaGaragemDascarangas, e fique por dentro de todos os próximos eventos que vão rolar aqui. É, Alton, filmando a galera da banda aqui, o que é Opala para você, em uma palavra? Opala é paixão. O Silvio, é claro, que é o representante dos opaleiros. Então, Silvio, o que é Opala para você, em uma palavra? Bruto! Olha, as famílias vieram em peso para a Garagem das Carangas, segundo encontro dos Opalas. E o Diogo, vou perguntar um detalhe para você. Gostou da cerveja burguesa? Muito gostosa, muito boa, de verdade mesmo. E essa esposa linda do Diogo, curtiu a cerveja? Gostei, gostei, muito boa mesmo. Faça como esse pessoal aqui, Vem para a Garagem, Burguesa 1500, é aqui. Hashtag Vem para a Garagem! Homens e Mulheres curta em Garagem das Carangas, famílias, amigos, todo mundo vem para cá. E a Rita está aqui do meu lado, o que você mais curtiu aqui, Rita? A cerveja burguesa, uma delícia, muito boa. Douglas, Opala para você, em uma palavra? Minha vida. Simplesmente minha vida. É um sonho que eu realizei, caso do meu pai, mas é minha vida. Gente, olha, vou perguntar para esse senhor o que significa Opala para ele em uma palavra. Só que a emoção que vocês estão vendo aí, eu acho que já descreve tudo. Palavra. O que eu posso dizer? Eu acho que essa pequena lágrima que está saindo dos meus olhos, na minha face, resume tudo. É isso. É emoção, é amor, é paixão, é tudo misturado. É Opala. Tenho comigo o Valdir Bufo, é claro, proprietário da Bufo e Silva. Conta para a gente, Valdir, qual a importância da Bufo e Silva apoia o Porto Seguro com essa parceria aqui com a Garagem das Carangas. Vamos lá. Bom, nossa parceria com a Porto Seguro já é bem antiga. O Grupo Porto Itaú está presente conosco há mais de 20 anos na corretora. E agora encontramos aqui com o Silvio da Carangas a oportunidade de unir a paixão pelo automóvel antigo, eu particularmente gosto, com a oportunidade também de trazer o nosso negócio para os clientes que aqui estão. Clientes que já são nossos e novos também. Com a Kombi, que é a nossa unidade móvel de atendimento, o cliente pode fazer uma cotação, pode tirar uma informação que ele tenha de seguro e até fechar o seguro dele aqui. Nós temos internet, computador, tudo aqui dentro. Então a gente acabou unindo uma paixão com o nosso trabalho. Nada melhor que isso, né? Poder fazer essas duas coisas. Jânia, o que você achou da garagem das Carangas? Olha, eu curti bastante, né? Em primeiro lugar, os carros antigos. O meu filho curte desde pequeno, então a gente veio acompanhar, curtir junto com ele. O fato de ter comida, uma boa música, une tudo em um só ambiente. Então eu convido vocês, vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. E é claro que eu vou fazer a pergunta por carinho também. Opala pra você em uma palavra. Lembranças mesmo. Acabei de sentir o cheirinho de um Opala e voltou todas as coisas na minha vida. Assim, quando eu era garoto, no carro do meu pai. É história, é história. Lembrança total. Leandro, o que é que você mais gostou aqui da garagem? Eu gostei dos carros. Eu desde criança sempre gostei de carros antigos. Sou roqueiro, a música está muito boa e a comida também está sensacional. Hashtag vem pra garagem. E é claro que nós sempre encerramos falando do próximo encontro. Dia 19 de agosto, te espero aqui no 4º Encontro Puma Club Sorocaba. E é isso mesmo, não é isso mesmo, Silvio? Como é que vai rolar esse encontro? É isso aí. Agora, dia 19 de agosto, nós teremos aqui o 4º Encontro da Puma Club Sorocaba. A partir de que horas? A partir das 11 horas da manhã. Aí nós vamos ter aí as bandas com as Lady Girls e Tangos. Aquela parceria especial rola entre Garagem das Carangas e cerveja burguesa e a 1.500. 1.500 pra você que curte uma cerveja por malte, mas encorpada. Prefere uma mais leve? É claro que a burguesa supra as suas necessidades com uma Pilsen deliciosa. Parceria que já deu certo. E você pode encontrar aqui na Garagem das Carangas. Te esperamos no próximo evento. E é claro que a burguesa é o avesso. É, mas leve, avesso ficou chato, parece pejorativo. Parece pejorativo, não. Vamos lá. Fugiu? Abrei. Vem falar, amiga, vem falar. Abrei. 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 Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então até o próximo TVR Auto. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri